Fui desprezado Como é que eu vivo neste mundo desprezado Sofrendo mágoas e sentindo solidão Como é que eu vivo neste mundo desprezado Sofrendo mágoas e sentindo solidão É como disse meu amigo Roquim Campos do Bonito, o amor é sempre assim Eu sou um homem, não nasci para sofrer Fiz as caletas pra todo mundo aprender Adeus, adeus, queridinho, eu vou embora Não é por nada, é por causa de você Adeus, adeus, queridinho, eu vou embora Não é por nada, é por causa de você Ela me disse, querido, não tenho culpa O nosso amor você já pode entender Não fui culpado, culpado foram meus pais Eles que fez nosso amor desentender Aí saí na maior lamentação E vez em quando estava olhando pra trás Meu Deus do céu, se aquela mulher não for minha Também não vai ser de outro nunca mais Meu Deus do céu, se aquela mulher não for minha Também não vai ser de outro nunca mais